Um adolescente de 14 anos morreu com suspeita de dengue hemorrágica em Itaporanga, no sertão do estado. Ele estava internado com dores do corpo e febre alta. O jovem morreu 24 horas após um atendimento médico. A dona Francimária ainda está inconformada em perder o filho caçula de forma tão súbita. Ele foi muito bem cuidado, até morreu falando, dizendo que estava bem. Os médicos perguntavam, você está sentindo dor aonde? No joelho. O estudante José Ademilson Soares de Figueiredo, de 14 anos, morreu esse final de semana de dengue hemorrágica, como atesta um médico que atendeu o adolescente no Hospital Regional de Itaporanga. A mãe diz que o jovem reclamou apenas de uma dor no joelho, após ter se machucado durante uma partida de futebol no sítio São Pedro, onde morava. Depois de ser medicado, começaram as dores pelo corpo e febre alta, que em menos de 24 horas levaram o adolescente à morte. Quando eu vi as reportagens, assim, meu Deus, eu nunca acreditava que ia acontecer justamente com o meu filho caçula. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde do município, esse foi o primeiro caso de dengue hemorrágica na cidade. Esse ano, já foram notificados 94 casos de dengue em Itaporanga. Destes, 10 foram confirmados. A preocupação da Secretaria Municipal da Saúde é que antes, o mosquito da dengue era encontrado apenas nos centros urbanos. E hoje, já atinge a zona rural. Francivânia mora no sítio Mata Velha e somente na família dela, três pessoas já tiveram dengue esse ano, o que preocupa os moradores. Inclusive, eu até levei uma lona para cobrir lá o tanque de mãe e passei até com a menina lá na Secretaria pedir aquele remédio, né, que coloca lá também na água também. O município pretende intensificar as ações de combate à dengue e pede o apoio da população. Mas a gente sabe também que a dengue é um trabalho educativo. Então, a família, as famílias, as residências, elas têm que se responsabilizar por isso.